Oi, oi pessoas! Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 26 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do Prenem e também uma camisa jeans. E vamos dar continuidade aí nas nossas aulas de matemática, chegando aí na reta final, mas ainda temos algumas aulas muito importantes pela frente, então vocês não podem perder. No finalzinho eu deixo para vocês os contatos para vocês tirarem as dúvidas e nós vamos então dar continuidade. Agora nós vamos para a nossa aula aula de número 83, estatística no Enem. Então quando vem aí a palavrinha Enem, vocês já sabem que nós vamos praticar um pouco, vamos ver algumas questões envolvendo os cálculos estatísticos que nós estamos trabalhando aí nas últimas aulas. Se tu perder a última aula, corre lá, tem os resuminhos trazendo a média, moda mediana e também o conteúdo da última aula, né? A variância e o desvio padrão. Então muito importante isso para a gente dar continuidade aí e praticar um pouco. Então nós vamos lá, vamos iniciar a nossa aula com uma questão do Enem de 2021. A nossa questão diz o seguinte, um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho com um desvio padrão de 1 kg, alimentando com essa ração durante o período de 3 meses. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação, que nós vamos chamar de CV, que é uma medida de dispersão definida por CV é igual a S dividido por X, em que o S ele representa o desvio padrão e X representa a média das massas dos coelhos que foram alimentados com uma determinada ração. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos coelhos que foram alimentados com a nova ração, for menor do que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilograma for superior a alternativa A, 5 kg, alternativa B, 9,5, alternativa C, 10, alternativa D, 10,5 e alternativa E, 15. Então, aí nós vimos algumas palavrinhas, né? O enunciado, ele era um pouco mais extenso, mas traz algumas palavrinhas, alguns termos que a gente está estudando aí nos cálculos estatísticos. Nós falamos na média, no desvio padrão, que nós estudamos aula passada para ver se os valores eles estão distoando muito ou menos da média. E nós vamos utilizar um coeficiente de variação que o enunciado nos trouxe. Então, aqui eu destaquei o seguinte, a ração atual que ele utiliza, ela proporciona uma massa média de 10 kg por coelho e o desvio padrão é de 1 kg. E daí, né? Ele vai alimentar por um período de 3 meses. A nova ração traz o seguinte, ele pegou ali uma amostra, né? Dos coelhos para fazer essa avaliação e daí ele teve a massa dos coelhos e o desvio padrão que foi de 1,5 kg. O que nós precisamos considerar, então? Para chegar no coeficiente de variação que nós vamos utilizar ali, que o enunciado nos trouxe, nós precisamos o S, que vai ser o desvio, e X, que vai ser a média. Então, essas informações que nós precisamos. Primeiro, nós vamos focar na ração atual ali, que nós temos as informações completinhas. O que ele nos deu? Então, o desvio padrão foi de 1 kg e a massa média de 10 kg por coelho. Então, é só fazer a substituição, né? S sobre X, então desvio sobre média, 1 para 10. Ou então, 0,1 fazendo a divisão ali, né? Do cálculo da fração. Ok, esse é o coeficiente de variação da ração que ele utiliza. Agora, a gente vai dar uma olhada na ração nova. E aí, nós temos o seguinte, 1,5 kg é o desvio, mas nós não temos a média. Então, a gente vai dizer que o coeficiente de variação é 1,5 sobre X. O X é a média, né? Que nós precisamos utilizar. Ok, nós montamos ali o coeficiente de variação da ração atual, da nova ração, com as informações que nós tínhamos. E aí vem o seguinte, o finalzinho ali da questão disse que ele vai substituir a ração que ele vinha utilizando pela nova se o coeficiente de variação da ração nova for menor do que o coeficiente de variação da ração atual. O enunciado, ele era muito grande, mas a gente precisa ir observando as informações mais importantes. Eu sempre comento com vocês, vamos destacando, né? Pega ali a caneta e destaca as informações importantes, sublinha ela, circula, para depois tu conseguir ver o que tu vai utilizar, ver o que vamos calcular e como que comparar o resultado que a gente chegou. Então, aqui nós vamos justamente comparar esses dois valores, o CV, o coeficiente de variação, desde que o CV ali da ração nova, ele for menor do que o CV, o coeficiente de variação da ração atual. E aí a gente vai fazer essa comparação. CV, da ração nova, tem que ser menor do que o CV da atual. E aí a gente vai substituir justamente pela relação que nós chegamos, né? O 0,1, que era o coeficiente da ração nova, tem que ser menor do que 1,5 sobre X, a ração atual. Aqui nós temos uma desigualdade, né? Nós não temos o símbolo de igual, mas como a gente busca chegar ali no X, que seria a média, nós vamos calcular, vamos efetuar o cálculo, mantendo o sinal ali de menor, né? Que é o que nós tínhamos, mas o processo vai ser o mesmo do que se nós tivéssemos a igualdade. Eu preciso isolar o X. E aí nós tínhamos 1,5 sobre X, o que nós vamos fazer? O X estava dividindo, ele passa multiplicando, né? E aí nós teríamos que 1,5 é menor do que 0,1 vezes o X, que seria a média. E aí 0,1 está multiplicando, passa dividindo. Então 1,5 sobre 0,1 é menor do que X. E aí a gente consegue efetuar a divisão, né? 1,5 dividido por 0,1 resulta em 15. Então a gente tem que 15 é menor do que X, ou então X é maior do que 15. E o X ele representa a massa média, né? E aí lá nas nossas alternativas, a substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição ali da amostra, né? For superior a 15 quilos. Então a letra correta seria a letra E. Prontinho, utilizamos ali a média, o desvio, mas os valores eles já estavam prontos, o enunciado nos trouxe. Era só calcular o coeficiente e comparar os valores, né? Trabalhando ali até uma inequação de primeiro grau, porque a gente não tinha uma igualdade, mas o processo é o mesmo. Então chegamos na alternativa correta de uma forma bem tranquila. A próxima questão que eu trouxe, ela é do Enem de 2016. E aí nós temos um seguinte. Um produtor de café contratou uma empresa de consultoria para avaliar as produções de suas diversas fazendas. No relatório entregue, consta que a variância das produtividades das fazendas foi igual a 9.216 kg² por hectares quadrados. Esse produtor precisa apresentar essa informação, mas em outra unidade de produtividade, que seria sacas por hectare. Ele sabe que a saca de café tem 60 kg, mas tem dúvidas em determinar o valor da variância em sacas quadrado por hectare quadrado. A variância das produtividades das fazendas de café expressas em sacas quadrado por hectare quadrado é A letra A, 153,60 kg, letra B, 12,39 kg, letra C, 6,55 kg, letra D, 2,56 kg e letra E, 1,60 kg. Então vamos lá, vamos ver as informações mais importantes. O que nós tínhamos ali? Falava na variância. E aí nós tínhamos 9.216 kg² por hectare quadrado. Mas a gente vai ter que fazer uma transformação na unidade. Nós vamos considerar sacas de café, sendo que cada saca ali, cada saca vai ter 60 kg. Então é mudar a unidade em que está expressa a variância. Nós queremos sacas quadrado por hectare quadrado. Aqui traz essa relação da estatística falando na variância. Então é importante a gente saber o que se refere a esses termos. E aqui nós vamos fazer então, vamos alterar a unidade que nós temos ali expressa a variância. Aqui, gente, o que é mais importante? Nós observarmos as informações. A unidade que nós temos ali no exercício e a unidade que nós buscamos chegar, ela traz ali quilograma, né? Ou então saca por hectare quadrado. Mas o hectare aqui não vai mudar, né? O que que vai alterar? Eu preciso transformar quilograma em saca. Esse valor ao quadrado. Então a gente vai pensar no seguinte. Uma saca de café tem 60 kg. Mas ali no enunciado, eu tenho quilograma ao quadrado e tenho saca ao quadrado. O que que eu posso fazer nessa relação? Eu posso elevar os dois lados ao quadrado. Então, uma saca de café ao quadrado corresponde a 60 kg também ao quadrado. Elevei os dois lados ali, então, no expoente 2. Ok. Eu ainda posso resolver porque 60 ao quadrado é 3.600 kg ao quadrado permanece. Então eu já tenho a primeira substituição. O que que vem a seguir? Uma saca de café corresponde a 3.600 kg quadrados. Mas a relação, a variância que nós tínhamos, ela já era de 9.216 kg². Então, quando eu for substituir a unidade, eu também preciso prestar atenção no valor que eu vou utilizar. Porque eu sei quanto que tem uma saca de café, mas se eu quero chegar lá em 9.216, quantas sacas de café eu vou precisar? E daí entra o X, né? E quando a gente tem essas três informações e nós buscamos determinar a última informação, nós podemos utilizar a famosa regra de 3. E aí fica bem simples, né? Aqui nós teríamos, então, que 1 está para X, assim como o 3.600 está para 9.216. E aí multiplicamos cruzado, né? Porque aqui se nós aumentássemos a quantidade do quilograma, nós aumentaríamos também a quantidade de sacas de café. É uma grandeza diretamente proporcional. É só multiplicar cruzado. E aí nós teríamos que 3.600X é igual a 9.216. Então, o X é igual a 9.216 dividido por 3.600. Então, nós podemos dizer que o X corresponde a 2,56 sacas de café ao quadrado por hectare ao quadrado. Então, mais uma utilização aí na questão, né? Que seria a regra de 3, as grandezas. Podemos, então, marcar a alternativa correta. Então, lá nas nossas alternativas, nós marcamos a letra D, 2,56. Prontinho, mais uma questão aí concluída. Nós podemos partir para mais uma. Essa próxima questão, ela é do Enem de 2021. A nossa questão diz o seguinte. Uma grande rede de supermercados adota um sistema de avaliação dos faturamentos de suas filiais, considerando a média de faturamento mensal em milhão. A matriz da rede paga uma comissão para os representantes dos supermercados que atingirem uma média de faturamento mensal, que vai ser chamada de M, conforme apresentado no quadro. Então, nós temos ali cinco tipos de comissões em relação à média de faturamento mensal. E aí, nós teríamos alguns intervalos para a média. Então, a média, ela é maior, igual a 1 e menor que 2, ou então, maior, igual a 2 e menor que 4, e assim por diante, mais alguns intervalos. Um supermercado da rede obteve os faturamentos num dado ano, conforme apresentado no quadro. Aí, nós temos mais uma tabela. Aqui, nós teríamos na primeira coluna, faturamento mensal em milhão, temos os valores, e ao lado, quantidade de meses em que foi obtido esse faturamento. Nas condições apresentadas, os representantes desse supermercado avaliam que receberão, no ano seguinte, a comissão de tipo, então, tipo 1, 2, 3, 4 e 5, seguindo a ordem das comissões nas alternativas. Então, a gente precisa considerar algumas informações. O sistema ali do faturamento que vai chegar na comissão depende da média de faturamento. E aí, nós teríamos os 5 tipos de comissões. E para descobrir qual tipo de comissão a equipe vai receber, nós vamos considerar o faturamento deles ali em 1 ano. Então, primeira coisa, a gente precisa calcular a média do faturamento, para chegar naquele M e ver o intervalo em que ele se encaixa. Nesse caso, o que nós teríamos? Uma média aritmética ponderada. O que significa média ponderada? Se nós observarmos a tabela, por exemplo, o faturamento de 3,5 milhões de reais, ele permaneceu por 3 meses. 2,5 milhões de reais por 2 meses, 5 milhões também por 2 meses, 3 milhões permaneceu por 4 meses e 7,5 milhões somente um mês do ano que eles conseguiram. Então, esses valores, eles nos remetem lá, quando nós vimos a média aritmética, ao peso. Nós precisamos pegar o faturamento e multiplicar pela quantidade de meses em que esse faturamento se repetiu. E quando a gente precisa fazer essa multiplicação, a gente chama de média ponderada. Não é só somar os valores, eu preciso multiplicar pela quantidade de tempo que o valor, ele permaneceu o mesmo. Ou então, quando a gente falava em peso, qual era o peso daquela informação ali no conjunto de dados. Então, nós vamos calcular a média, nós vamos pegar o 3,5 e multiplicar por 3, o 2,5 e multiplicar por 2, e assim por diante, em todos os valores. Multiplicamos e somamos toda essa soma, essa multiplicação. E nós vamos dividir por quem? Eu não posso dividir somente pela quantidade de itens que eu listei na tabela. Eu preciso considerar a quantidade de meses total. Ou eu somo todos esses valores, ou como eu sei, né, que seria ali respectivo a um ano, nós dividimos por 12. E aí, multiplicando e somando, né, todos os valores, nós teríamos o seguinte, 45 dividido por 12. Significa que a média, né, foi de 3,75. E aí eu preciso voltar essa informação para a tabela inicial, a primeira tabelinha das comissões. porque nós temos que a média no faturamento mensal foi de 3,75 milhões de reais. E aí na tabela das comissões, eu preciso ver onde que esse valor se encaixa. O valor de 3,75, se nós observarmos na tabela, ele estaria na comissão do tipo 2. Por quê? O M, que é o 3,75, é maior ou igual a 2, e também é menor do que 4. Então, se encaixa na comissão de tipo 2. Essa seria, né, a nossa alternativa correta. E aí, voltamos às alternativas, a comissão de tipo 2 seria correspondente ali à letra B. A letra B, a alternativa correta da nossa questão. E aí nós temos uma última questãozinha para trabalhar agora. Essa aqui, ela é do ENEM de 2022. Então, a reaplicação da prova, né, de 2021. As questões ali, elas são modificadas, são alteradas, né, para aqueles alunos que não conseguiram efetuar a primeira aplicação da prova. Então, por isso, ela consta como ENEM 2022. Ela é uma questão bem tranquilinha, então, e ela diz o seguinte, o rendimento de um carro bicombustível, abastecido, então, com álcool ou gasolina, popularmente conhecido como carro flex, quando abastecido com álcool, é menor do que quando abastecido com gasolina, conforme o gráfico, que apresenta o rendimento médio dos carros populares. Então, aqui a gente tem a relação ali, o litro, né, relacionado a álcool e a gasolina, e também a quilometragem. E daí nós podemos comparar as informações, né, do abastecimento ali do carro flex. Suponha que um cidadão fez uma viagem cujo percurso foi de 1.009 quilômetros em um carro popular flex, tendo abastecido o carro nos primeiros 559 quilômetros com gasolina e no restante do percurso com álcool. Considere que no momento do abastecimento não havia mais combustível no tanque. Qual o valor mais próximo do rendimento médio do carro ao concluir todo o percurso de 1.009 quilômetros? As nossas alternativas, então, elas trazem ali as informações em quilômetro por litro. Então, a letra A nós teríamos 9,90, a letra B, 10,43, letra C, 10,84, letra D, 11, e letra E, 12,11. Então, vamos lá, vamos analisar, né? O percurso total de 1.009 quilômetros, nos primeiros 559 quilômetros, então, ele abasteceu com gasolina e no restante foi com álcool. E a gente quer o valor mais próximo do rendimento médio, então, traz a nova relação da média, né? Só que aí a gente precisa considerar os dois abastecimentos que foi feito, né? Tanto ali o primeiro que foi gasolina e depois com álcool. E aí nós teríamos o seguinte, o primeiro abastecimento, nós teríamos 559 quilômetros, que foi percorrido, com gasolina. Só que, como é que a gente chega na quantidade, né? Em quantos litros foi, então, feito esse abastecimento? Se a gente observar o nosso gráfico, nós temos o seguinte, gasolina, um litro de gasolina corresponde a 13 quilômetros. Então, se eu percorri 559 quilômetros e quero descobrir quantos litros de gasolina corresponde, nós vamos dividir 559 por 13. E aí teríamos que foi abastecido, então, 43 litros de gasolina. O primeiro a gente faz para o álcool, né? Que foi o segundo abastecimento. No total, era 1.009 quilômetros e 559 quilômetros foi gasolina. Então, a gente faz essa subtração, né? Com o álcool foi percorrido, então, 450 quilômetros, seria o restante do percurso. E voltamos, como é que eu vou descobrir a quantidade em litros que foi abastecido? Lá no nosso gráfico, um litro de álcool corresponde a 9 quilômetros. Então, nós vamos dividir 450 por 9. Então, a quantidade de litros abastecido foi 50 litros de álcool. Como que eu vou chegar no rendimento médio final? Bom, eu percorri 1.009 quilômetros e aí eu gastei 43 litros de gasolina e 50 litros de álcool. Quando a gente fala em rendimento médio, assim, de um trajeto que foi feito por um veículo, nós costumamos dividir quilômetro por litro. Então, eu sei que foi percorrido 1.009 quilômetros e quantos litros de combustível foi ali? 43 de gasolina, 50 litros de álcool, então, resultaria em 93 litros de combustível. E aí, fazendo essa relação de quilômetro por litro, nós dividimos 1.009 por 93. E aí, a gente tem um valor aproximado, né? O valor mais próximo ali seria 10,84 quilômetros por litro. Lá nas nossas alternativas, então, nós marcamos a letra C, alternativa correta. Novamente, trabalhamos ali com a média, mas trazendo para uma situação aí no nosso cotidiano, né? Quando a gente fala em viagem, é muito comum a gente chegar no consumo médio. Então, quilômetro por litro, trazendo a estatística de novo. Eu conto com vocês, gente, nas próximas aulas para a gente dar continuidade. E deixo bem rapidinho o contato para vocês, o Instagram e o e-mail. Se tiverem dúvidas, sugestões, entrem em contato. Espero vocês nas próximas aulas de matemática. E partiu passar! Tchau! Tchau! Tchau!